Olá, nosso programa Fiz a Forma tá começando e tá muito bom. Sabe por quê? Porque a gente listou várias dicas pra você modelar o seu corpo e já se preparar pro verão. Quer afinar a cintura? Deixar as pernas e o bumbum mais bonitos? Pois no programa de hoje você vai aprender. É claro também, vamos falar a respeito do método 4D de emagrecimento, um grande sucesso, afinal de contas um método revolucionário pra quem quer perder peso e medidas em pouco tempo, né? Então tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora. Tchau! 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 O que eu te dou é beber bastante água. A ingestão e os benefícios de você beber muita água reflete no nosso cabelo, ele fica mais saudável e a pele também. Mas também conseguimos ajudar a parte do intestino, ele vai funcionar bem melhor e o melhor de tudo, promovemos uma hidratação interna do nosso corpo. Segunda dica, manter uma alimentação saudável Primeiro passo, diminuir a ingestão de sal Faça várias refeições em diversos momentos do seu dia Monte um prato bem colorido Evite consumir as gorduras e os açúcares Coma muitas frutas e não esqueça de principalmente ingerir vitamina C e E Prefira os carboidratos complexos Que são aqueles à base da farinha integral A terceira dica é reduzir a ingestão de álcool O álcool é uma gordura vazia Ele só aumenta o nosso peso E o pior de tudo, ele só atrapalha a absorção de alguns nutrientes Que uma boa alimentação acaba fornecendo para o nosso corpo Quarta dica, realizar algum tipo de atividade física Pode circular corda, correr, caminhar, nadar Até fazer exercícios abdominais Todos esses exercícios simples Eles ajudam a consumir aquele reservatório de gordura Que tanto incomoda E também a preparar toda a musculatura do nosso corpo Para o nosso dia a dia Deixando o nosso corpo mesmo mais forte e resistente A todas essas atividades E a quinta dica é realizar tratamentos estéticos Sabe aquela gordurinha localizada Que tanto te incomoda Que nem você fazendo uma dieta Nem você fazendo atividade física Não consegue eliminá-la Ou aquela celulite Aqueles furinhos na perna Você também não consegue quebrar Esses nódulos de celulite Existem tratamentos específicos Com a mais alta tecnologia E todo o know-how da fisioforma Tudo através de equipamentos Que conseguem, de fato Destruir as células de gordura Seja pela cavitação Que seria a implosão dessas células Que com apenas uma sessão Conseguimos ter uma melhora De até 20% Do seu percentual de gordura Naquele local tratado Temos também aquele equipamento Que congela e destrói as células de gordura Através de uma apoptose O que seria isso? Um método programado De destruição dessas células de gordura Elas são congeladas E perdem totalmente a função Desse modo Conseguimos eliminar aquela gordura Tão indesejada Se o caso for a celulite Aqueles furinhos Existem tecnologias Que conseguem vencer a resistência da pele E penetrar até 4 cm Para o interior do tecido Quebrando aqueles macronódulos Em micronódulos Depois de estado gel Para líquido E vem equipamentos Que ajudam no processo de drenagem De eliminação De tudo aquilo que foi quebrado Seja em dermologia Seja um equipamento que possua vácuo E radiofrequência de 4ª geração Tudo isso associado Vai melhorar e muito Todo o aspecto da sua pele Tem jeito sim Como eu Talvez estava naquela comodidade Ouvia um comercial Achava que não É apenas uma propaganda Foi quando eu tomei a iniciativa Fui até a fiseuforma Marquei uma consulta Fiz uma avaliação E vi com meus próprios olhos Que realmente Foi 100% eficaz Sentindo a pele Sentindo a pele Literalmente Falando ainda Sobre modelar o corpo Uma dica que a gente Não podia deixar de te dar São os cosméticos inteligentes Olha Fazem toda a diferença Olha só Quer uma super dica Para você combater A flacidez corporal Fluido spray firme DMAI O fluido spray firme DMAI É excelente no combate Da flacidez E também da prevenção Da gordura localizada E da celulite Ativos como Algas Fux Cafeína vetorizada Centelha asiática Extrato de armica Cavalinha Entre outros Agem diretamente No tecido adiposo Não deixando formar Acúmulos de gordura Possui uma ação Anti-inflamatória Contribui para A drenagem linfática Superficial Aumentando a circulação De nutrientes E oxigênio Nos tecidos Sem falar né No DMAI Que vai estimular A contração do tecido Combatendo a flacidez Do seu corpo Você vai agora Arrasar Em qualquer situação Basta utilizar O fluido Firme Spray DMAI Ele vai fazer Toda a diferença Para manter A turgência Da sua pele Olha Fazendo uma Auto-massagem Com esses cosméticos Você já observa Na hora A diminuição De medidas Faz o teste Depois você me fala Realmente É incrível Você potencializa Ainda mais O seu tratamento Estético Aí você vai ver Que seus hábitos Realmente Estão valendo a pena Qualidade de vida Em primeiro lugar Gostou? Para adquirir Esses cosméticos Você pode ir Em qualquer unidade Fisioforma Para adquirir o seu Ou então Através da nossa Loja virtual www.fisioformashop.com.br Está aqui na sua tela Para agendar A sua consulta Começar o seu Tratamento estético Seja para combater A gordura localizada Seja para emagrecimento Celulite Estrias Enfim O que estiver Te incomodando Para sim Você chegar muito linda Nesse verão Basta ligar Em qualquer uma De nossas unidades E reservar o seu horário Em Ribeirão Preto Na unidade da Presidente Vargas Você liga no 3637-4488 Em Ribeirão Também tem Fisioforma No Ribeirão Shopping Que é aqui onde Eu estou gravando Tem em São Carlos Telefone 3361-3827 E em Franca Você pode ligar no 3721-6865 Quer um bom motivo Para se preparar Para o verão Na fisioforma A gente te dá 4 Você se olhar No espelho E a roupa Servir direitinho E a roupa Cair Isso não tem preço Gente É muito bom Passa o produto Faz a massagem Tudo para cima E em segundos Parece ser mágico Já fica com o rosto Certinho Fiz Dá certo É algo que dá retorno Faça Que você vai gostar Então Deixo meu recado De quem já fez De quem gostou De quem está muito 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 feliz E realizado Não basta ter as máquinas Mais modernas do mundo Know-how Carinho E segurança Também caminham juntos A iniciativa é sua O resto Deixa com a gente Em Ribeirão Preto 3637-4488 São Carlos 3361-3827 E Franca 3721-6865 Agora eu quero falar com você Você que sempre teve vontade De fazer depilação Com luz intensa pulsada Mas ainda não tomou Uma iniciativa Olha o momento é agora Além da Fisioforma Estar com ótimos preços A luz intensa pulsada Que a Fisioforma trabalha É a melhor existente Hoje no mercado Vai eliminar o seu pelo De forma progressiva Um flash de luz Percorre o fio Atinge lá o bulbo A célula germinativa E mata ele lá Esse pelinho que morreu Não vai germinar mais Após algumas sessões Você está livre E sabe o que é melhor? Ainda trata a sua pele Quem tem aí a região Das axilas Virilha Escurecida Sabe o que eu estou falando É bastante constrangedor Então ao mesmo tempo Que você elimina esse pelinho Você também clareia a pele Ótimo também Para os homens Que sofrem bastante Com problema de foliculite Tem sempre que se barbear Aí usa camisa Fica pegando Às vezes até sangra Porque os pelinhos São grossos Luz intensa pulsada Esse método De depilação Da Fisioforma Também é uma ótima indicação Enfim Qualquer região E qualquer fototipo de pele Inclusive peles morenas e negras Também podem fazer esse método Basta ligar em qualquer unidade Da Fisioforma Reservar o horário Fazer a sessão E depois olha Pode voltar para as suas atividades Normalmente É bastante tranquilo Para você ter uma ideia de preço Olha a sessão Sai a partir de R$29 Na região do busto No pacote com 6 sessões R$39 a sessão No pacote com 6 sessões Para a região das axilas Bom demais Só aproveitar Os telefones da Fisioforma Estão passando aqui Na sua telinha Viu? Você vai amar Olha só quem já fez Eu conheci a clínica Eu procurei a clínica Porque eu tinha curiosidade E gostaria de fazer Depilação definitiva E com a abertura Da unidade do Ribeirão Shopping Como é um shopping Que eu frequento Teve um dia Que eu não me aguentei Fui e iniciei o tratamento Eu gostei muito da recepção Eu acho que é algo diferenciado E gostei muito do resultado Desde a primeira sessão Eu senti bastante diferença No tratamento Eu nunca tinha feito Fiz apenas uma região Fiz a fotodepilação na axila E com isso Eu falei que eu me libertei E eu provei para mim mesma Que compensa Que é muito mais barato Fazer uma definitiva Do que todos os meses Você tem que fazer uma depilação E isso O custo-benefício Ele realmente existe E esse momento A CIDADE NO BRASIL Com o final do ano se aproximando, é claro que eu quero te ajudar a emagrecer, mas sem perder, pelo contrário, ganhando saúde. Em primeiro lugar, doutora Renata, essa questão de estar acima do peso vai muito além de um problema estético, né? Com certeza, Lilia, o sobrepeso não está relacionado apenas a um problema estético, mas com problema de saúde, como dores nas costas, problemas vasculares, fora a autoestima também, que fica muito baixa quando a pessoa está em sobrepeso. É, realmente tem muitas doenças associadas a essa questão do acúmulo de gordura, né? Principalmente nessa região abdominal. Tem também diabetes, doenças cardíacas, enfim, a gente, se a gente for ficar falando aqui, vai até amanhã, né? Mas como a doutora Renata falou, tem a questão também mental, psicológica, né? Porque a gente fica realmente abalado psicologicamente, isso atrapalha a nossa vida de várias formas. Pensando nisso, né? Que você recupere a sua autoestima, a sua boa forma física, a Fisioforma desenvolveu o método 4D de emagrecimento, que vem sendo um sucesso, porque você consegue aí perder peso e medidas num curto espaço de tempo e também de forma duradoura. Conta um pouquinho, doutora Renata. Esse método 4D, Lilia, ele é um método exclusivo, que foi desenvolvido e aprimorado durante 20 anos. Então é um método muito rápido, muito seguro, bem prático, onde a pessoa consegue eliminar até 10 quilos em 5 semanas. Mas é importante a pessoa passar por uma consulta para ver se ela se enquadra nesse método, né, doutora? Antes, a pessoa passa por uma consulta, é feita uma análise para ver se ela realmente enquadra a esse método. Após feita essa análise, a gente vê a melhor conduta para cada caso, porque o tratamento é muito personalizado. Tá certo, e ela vai conseguir, então, um bom resultado, levando a saúde em primeiro lugar, mesmo quem quiser modelar o corpo, porque às vezes não tá somente, assim, acima do peso, mas quer, né, diminuir ali o culote, afinar um pouquinho a cintura, acaba conseguindo também, né? Acaba conseguindo, né? O verão tá aí, o clima tá muito quente, pôr um biquíni, aproveitar, usufruir, reduz gordura, melhor aspecto da celulite, então envolve muito as peias. É, de forma geral, você vai ficar muito mais bonita, mais segura, vai desfilar a sua beleza aí pelas praias e piscinas, pode apostar. Como foi o caso, por exemplo, da Ciane, olha só aí a imagem dela, o antes e depois na sua tela. Em apenas cinco semanas, ela perdeu sete quilos e reduziu muito as medidas da circunferência abdominal. Fora ela, outras clientes também passaram pela fisioforme e obtiveram excelentes resultados. Você também pode ser uma delas, basta você tomar uma iniciativa. Então eu me sinto muito feliz, eu quero agradecer imensamente também a fisioforma, que me deu a chance de voltar a ter esse sorriso estampado no rosto, porque apesar de estar muito feliz com a maternidade, eu tava muito incomodada com o meu corpo. A gente sabe que muda muito, que o corpo se transforma durante a gestação, só que depois de um tempo, quando você tá muito focada ali com o bebê e você se olha no espelho e pensa, poxa, será que eu vou ficar por muito tempo assim, fora de forma? Não. A gente, na verdade, tem que ter essa autoestima sempre e também ter opinião de falar, eu vou fazer o que for possível pra conseguir o que eu quero. Então eu procurei a fisioforma, eu acreditei na fisioforma e também a Luciana Sensini e todos os profissionais acreditaram em mim. Então me propuseram um tratamento muito bacana e eu fui dedicada e agora consegui atingir então o objetivo que foi proposto. Eu perdi, perdi não, né? Aprendi a falar, eliminei 7 quilos, então eu tô num processo assim, ainda de perder um pouco mais de peso, mas eu tô muito feliz, muito mesmo. Então a dica que eu dou é essa, não espere muito não, é possível, é só a gente se dedicar e acreditar, porque quando você faz a junção da sua boa vontade, da sua determinação, do foco com profissionais e com a tecnologia de ponta, não tem como dar errado. Então a dica que eu dou é, corre pra fisioforma, faça você também pra ficar muito mais feliz. Quer descobrir o que o método 4D de emagrecimento pode fazer por você? Dê o primeiro passo. Ligue na fisioforma, na unidade mais próxima e reserve já o seu horário pra você passar por uma consulta, tá certo? Em Ribeirão Preto, a unidade da Presidente Vargas, o telefone é 3637-4488. Tem fisioforma no Ribeirão Shopping, que é onde estamos agora. Tem também em São Carlos, 3361-3827. E em Franca, 3721-6865. Fisioforma no Ribeirão Preto, a unidade da Presidente Vargas, o telefone é 3637-4488. Desde 1994 no mercado, fisioforma é uma clínica estética, uma marca consolidada de credibilidade, porque oferece, sim, estética de resultados a todos os seus clientes. Eu digo que os pilares são a união de profissionais altamente capacitadas, equipamentos da mais alta tecnologia, técnicas exclusivas que foram desenvolvidas e aprimoradas ao longo de todos esses anos. Com certeza, a fisioforma é hoje a clínica mais respeitada, de maior credibilidade do interior paulista e agora quer expandir-se por todo o Brasil. Seja uma franqueada fisioforma, leve também estética de resultados aí pra sua cidade. Doutora Luciana, que está à frente da marca há tanto tempo, fala um pouco sobre o amor, sobre o seu dia a dia à frente dessa clínica. Bem-vinda à família Fisioforma. É um prazer enorme poder dividir com vocês todos esses anos de experiência. Aqui nós devolvemos muito mais do que os contornos estéticos simplesmente. Nós devolvemos aos nossos clientes amor próprio, autoestima, o prazer de estar em paz com o seu corpo. Eu já faço isso com muito amor há muito tempo. E você que deseja realizar os sonhos de ter uma fisioforma na sua cidade, vamos realizá-lo juntas. É muito legal ver os e-mails que vocês mandam pra gente. Eu fico bastante feliz porque não só as mulheres, os homens também têm escrito bastante pra gente pra saber a respeito de estética, né? Estética de resultados. E tá certo, tem mesmo que se cuidar, viu? Bom, tem várias perguntas, mas a de hoje a gente selecionou, que foi a pergunta da Amanda de Franca. E ela diz o seguinte, olha. Eu gostaria de saber se a fisioforma trabalha com massagem modeladora e se é melhor eu fazer esse tipo de massagem ou uma drenagem linfática. Isso pra afinar a cintura e combater a gordura localizada. Se você também tem dúvidas, assim como a Amanda, escreva pra gente. O endereço é fisioforma, arroba fisioforma.com.br. Mas e aí, doutora Luciana, conta um pouquinho pra gente a respeito das massagens da fisioforma. Olá, Amanda. Sim, aqui na fisioforma nós temos vários tipos de massagens, inclusive a modeladora e a drenagem linfática. Na verdade, a associação das duas é super importante pra mobilização das gorduras localizadas e para afinar a cintura. Além disso, nós temos também uma técnica especial, que é uma massagem desenvolvida com protocolo exclusivo da fisioforma, que é a massagem FisioDetox. Ela consiste em técnicas manuais que mobilizam a gordura e drenam esse excesso de líquidos e toxinas, afinando a cintura já na primeira sessão. É isso mesmo, através de uma técnica com ativos especiais, que são empregados nessa massagem, que proporcionam esse resultado. Além disso, você pode levar pra sua casa produtos com cosmético fisioforma que vão manter essa ação lipolítica 24 horas por dia. E você pode efetuar uma automassagem em casa ao aplicá-los. Assim, você vai perdurar esses resultados e vai ficar muito satisfeita. Mas pra saber de um tratamento mais especial pra dissolver a gordura localizada, ligue a gente em uma consulta. Além das massagens, nós temos uma infinidade de equipamentos capazes de destruir a célula de gordura. Assim, você se livra dela de uma vez por todas. E aí 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 O método 4D de emagrecimento foi desenvolvido com base em todo o nosso know-how e mais de 20 anos de experiência em estética. Tudo pra devolver a sua confiança e autoestima. Com esse método, é possível perder até 10 quilos em 5 semanas e reduzir muitas medidas. Como foi o caso da Ciane, que eliminou 7 quilos e de várias outras clientes. Corre pra fisioforma, faça você também pra ficar muito mais feliz. Você também pode ter um resultado maravilhoso, até mesmo melhor do que esses. Quer saber se você é uma candidata a usufruir o método 4D de emagrecimento? Basta ligar em qualquer uma de nossas unidades e agendar a sua consulta. Ligue agora em Ribeirão Preto no 3637-4488 São Carlos 3-361-3827 ou em Franca 3721-6865. Estamos te esperando! Muito bom esse programa, hein? Quantas dicas pra você se preparar pro verão. E aquilo, você pode ver. Fisioforma é a mesma estética de resultados. Por quê? Não adianta simplesmente ter as melhores máquinas, os melhores equipamentos. É preciso também ter técnicas, é preciso ter profissionais capacitados, bem treinados. E tudo isso a fisioforma traz pra você. Tem aqui, super pertinho de você. Tem que fazer numa clínica séria o seu tratamento, viu? Em quem você realmente possa confiar. E na fisioforma, eu te digo, você pode confiar. Então, seja pra eliminar gordura localizada, celulites, trias, flacidez, os pelinhos do corpo que estão te incomodando, fazer algum tratamento de pele, como manchas, reduzir rugas, enfim. Tudo isso, todo esse mundo maravilhoso da estética tem na fisioforma. É só você ligar e agendar a sua consulta, tá certo? Agora eu vou embora, que triste. Mas eu tô muito pertinho de você todos os dias, através das nossas redes sociais, do nosso site. Então pode acessar, visitar, me segue lá também, que eu vou amar, tá certo? Até o nosso próximo programa. Obrigada, Branco Inverso, a Pamela Zanandrea, ao Silhueta Salão Cabeleireiros e também a Piuca Acessórios, nossas grandes parceiras. Um super beijo, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Cabeleireiros Transcrição e Legendas por Quintena Cabeleireiros E aí